Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, nós iremos conhecer a vida e obra de uma grande cientista chamada Marie Currie. Marie nasceu em Varsóvia, na Polônia, em 1867. Aos 15 anos, Marie já havia terminado seus estudos e passou a lecionar. Aos 17, Marie se mudou para Paris, na França. Marie não pôde cursar a Universidade de Varsóvia em seu país natal, porque eles não aceitavam mulheres na instituição na época. Em 1883, Marie se graduou em Física e Matemática pela Universidade de Paris. Ela fez ainda dois mestrados e um doutorado. Marie Currie revolucionou a ciência com as suas descobertas. Ela se casou com um outro cientista, Pierre Currie. Juntos, eles ganharam seu primeiro Prêmio Nobel em Física, em 1903, pela descoberta da radioatividade, juntamente de outro cientista chamado de Henry Bechel. O Prêmio Nobel é considerado um prêmio muito importante, que premia as pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da humanidade em diferentes áreas, química, física, medicina, literatura e paz mundial. Mais tarde, em 1906, após o falecimento de seu marido, Marie assumiu o posto de professora da Universidade de Paris e continuou com seus estudos a fim de descobrir novos compostos químicos. Dessa forma, Marie descobriu mais dois elementos químicos radioativos, o polônio, batizado com este nome em homenagem ao seu país natal, a Polônia, e o rádio. A descoberta desses dois elementos químicos rendeu a Marie um segundo Prêmio Nobel, dessa vez em Química, pela descoberta desses elementos. Marie é a única cientista que recebeu dois prêmios Nobel em categorias cientificamente diferentes. A descoberta do rádio do polônio possibilitar a Marie a atuar em outros campos que não a pesquisa. Ela foi a responsável pela difusão do equipamento de raio-x no mundo todo. Ela iniciou seu trabalho de difusão dos equipamentos de raio-x, que auxiliam médicos e enfermeiros no diagnóstico de pacientes, na Primeira Guerra Mundial. Ela inventou o primeiro carro radiologista da história, um veículo adaptado que transportava uma máquina de raio-x para que pudesse diagnosticar os soldados feridos na Primeira Guerra Mundial. Marie treinou cerca de 150 mulheres para que elas soubessem operar as máquinas de raio-x nos campos de guerra. Nesta foto, nós estamos vendo a Marie visitando um hospital na Inglaterra que tratava de pacientes feridos na guerra. Marie participou de todas as conferências de Solvay até 1933. Esta conferência reúne os melhores físicos da época para discutir sobre projetos de pesquisa na área. Nesta foto, nós vemos Marie Curie sentada aqui à frente, juntamente do cientista Albert Einstein, na Conferência de Solvay, em 1927. Infelizmente, Marie faleceu em 1934, aos 67 anos, vítima de moleucemia que pode ter sido causada pela sua alta exposição aos raios-x. Por hoje é só! Você gostou de conhecer a história da cientista Marie Curie? Mais do que uma pesquisadora brilhante, Marie entrou para a história como uma pioneira e desbravadora da ciência moderna. Bons estudos e até a próxima!